O leite de búfala é opção de negócio sustentável na pecuária. A retrospectiva 2021 mostra uma fazenda que investiu na criação de búfalos com desempenho acima da expectativa e chamou atenção pela rusticidade dos animais. O rebanho cresceu na fazenda Santa Rosa, município de José de Freitas. O plantel de búfalos já tem agora perto de 40 animais. Reprodutores, fêmeas e a bezerrada. Animais jovens e bem formados. É um plantel com aptidão para carne e leite. Mas na fazenda Santa Rosa a prioridade é mesmo a produção leiteira. O búfalo é criado em regime semi-intensivo, no pasto e no curral, para o complemento da alimentação. Sempre à base de capim seco e um pouco de concentrado. O que chama atenção no rebanho de búfalos da fazenda Santa Rosa é a rusticidade. Chega a impressionar o porte dos animais e a vitalidade na produção leiteira. Só para se ter uma ideia, a vovó do rebanho já tem 18 anos e ainda está em plena produção de leite e reproduzindo. Essa inovação abre um novo caminho na pecuária regional e dá agora um lugar seguro para quem deseja criar búfalos. O criatório, que já tem alguns anos, já viemos aqui no início, já demonstra que o Piauí pode mesmo abrigar criações de búfalos. Eu tinha umas vacas de Irolândia e os búfalos começaram a reproduzir, a aumentar e a se identificar melhor do que a vaca de Irolândia. Então, no processo natural, saí substituindo as vacas de Irolândia pelas búfalinhas. E eu continuei com a atividade leiteira devido à rusticidade e os resultados que eu vim conseguindo. Porque isso aqui, para mim, hoje, é minha terapia. Para mim, é a minha alegria. Então, eu venho para cá, não é a nível empresarial, não é um agronegócio. É uma ocupação que eu posso possuir, sem ter que investir dinheiro novo. Então, me ocupar é me dar alegria de ver um viseiro nascer de uma capari, de tirar um leite, de fazer um queijo, de dar um queijo para um amigo, de entregar um queijo para minha mulher vender. Então, dá uma ocupação agrada, prazerosa. Então, esse é o espaço que essa criação está tendo na minha vida. O búfalo é um animal de origem indiana. Chegou no Brasil pela região norte. Mas, até agora, não há nenhuma restrição quanto à boa adaptação dos animais no clima do Piauí. A adaptação está aí. O resultado você está enxergando. O animal gordo, está certo. Comendo, eu não tenho despesa em triturar essas gramíneas. Eu dou in natura, só cortar lá, transportar e botar aqui na cocheira. E elas respondem bem, se alimentam bem. Então, com esse custo bem menor que o gado de leite, e com resultados na carne muito maior do que o gado de leite, ela torna-se um animal diferenciado em relação ao gado de leite. O Aristóteno Ribeiro está mesmo animado com o desempenho das fêmeas na produção de leite. Outra coisa que chama a atenção é a longevidade. O senhor falou que tem aqui, eu, oportunidade de vê-lo. A vovó do plantel, 18 anos, e produzindo leite. Que história é? A longevidade, a precocidade, a fertilidade e a longevidade da búfala é impressionante. E essa búfala, todo ano quando ela pare, eu digo que é a última aparição dela. Que logo depois de dois, três meses, eu abato. Mas ela com 15 dias, a 30 dias, ela está coberta de novo. Certo? E aí ela está bonita, gorda, dando leite. Está mais gorda, deixa pra frente. Eu acho que nunca vou ter a coragem de abater. Porque a bicha já faz parte aqui do meu plantel, faz parte da história dessa criação. Então, doutor Stocha, não vamos fazer o teste da ordem? É um prazer. Qualquer me desse pessoal aqui, tira o leite. Vamos levar a vaca por ali, o bezerrinho, você encosta lá. Vamos lá. Na ordem, a prova da capacidade da búfala na produção leiteira. O tratador mostra habilidade na tirada do leite. Rapidamente enche o balde. Cada fêmea chega a produzir por ordenha até 12 litros de leite. E esta fêmea superou a expectativa na hora da ordenha. E tem algumas particularidades em relação à ordenha com a vaca. Com a vaca, normalmente o ordenhador fica de lado. E aqui, com a búfala, é diferente. Ele fica numa posição posterior. Por trás das pernas da vaca. O tratador já está acostumado com o serviço. A ponto de achar mais fácil ordenhar uma búfala do que uma vaca. Aí, quando o balde já está cheio. O que é melhor? Por que é melhor ordenhar uma búfala do que uma vaca? Porque, geralmente, muitas das vacas holandês, são 6 trogas que jogam o pé na hora da ordenha, né? E a búfala, não. Depois que a mansa, está mansa. Não joga pé nem se mexe. Quando a gente vem com o balde, ela já abre as pernas. E a posição é essa mesmo? Sempre assim na parte posterior, de trás do animal? Tem que ser por trás, porque para o lado da frente, ela joga os pés para frente, né? E assim ela fica calminha. E assim ela fica calminha. E a qualidade do leite? Você já provou o leite? Já provei. Bem melhor do que o de vaca holandês, porque é até mais assim, mais grosso, né? Acho que tem mais nutriente. E, Renato, e parece que tem muito leite, né? Que você está aí há pouco mais de 5 minutos, já está praticamente com o balde cheio. Está quase cheio. Bem mais leite, viu? O dono da fazenda já faz as contas que comprovam a vantagem do leite da búfala na fabricação do queijo. Hoje, é a principal utilidade do leite dos animais, que podem viabilizar negócios na pecuária leiteira da região. Essa rusticidade corresponde na hora da ordem, ou seja, produz leite suficiente? Eu não tenho ainda, certo? Um ajuste, pacote de uma vacaria tecnificada. Eu dou aqui casquinha de soja, eu conto lá do reino, dou um pouco de cevada, dou alguma coisa, de arroz. Então, é uma ração bem de segunda linha. Quanto uma ração de leite custa 3 reais por quilo, esta me custa 1 em pouco, 1 em 20, 1 em 30. Então, eu não posso querer que uma vaca tenha uma performance de um animal de vacaria, de leite, dando uma alimentação de segunda que eu estou dando. Agora, dentro do que estou conseguindo, está sendo autossustentável, porque o leite, são 6 litros de leite, 5 a 6 litros de leite para um quilo de queijo. E o quilo de queijo eu vendo acima de 50 reais por quilo. Enquanto que o gado bovino precisa-se 10 litros de leite para produzir um quilo de queijo. E o preço comercial, a nível produtor do queijo bovino, é de 30 a 35 reais. Então, dentro desses baratos, e também o bezerro, com dois anos de idade, dá para apurar com 200 quilos de carne. E no bezerro de Irolanda, você não consegue isso, vai conseguir 150 quilos. Então, com esse performance, com esse rendimento melhor do que o gado de Irolanda, ele consegue tentar nivelar o valor. Só que em um volume maior, é outra coisa. Eu estou no processo ainda muito pequeno. Se eu tivesse aqui 40, 50 vacas, vacas do buf, tranquilamente eu estaria tendo rentabilidade sobre esse vestimento aqui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma